Como ativar a opção padrão recomendado na taxa de atualização da tela no smartphone Redmi 14C? Você seleciona a opção de configurações e depois seleciona a opção tela e brilho. E aqui você seleciona a opção taxa de atualização e depois você seleciona a opção padrão recomendado. Aqui ele fala mais alguns detalhes sobre esta opção, ajusta a taxa de atualização dinamicamente para até 120 Hz com base nos cenários para balancear o desempenho e o consumo de energia. Agora eu selecionei esta opção, ele também fala mais detalhes aqui sobre a taxa de atualização da tela neste modelo. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.